Olá, bom dia, filhos! Como você está hoje? Você está bem? Sim! Então, vamos cantar a nossa música boa dia, sim? Bom dia, sim? Bom dia, sim! Bom dia, filhos! Bom dia, filhos! Sim! E eu estou aqui hoje com o garoto e a garota. Bom dia, garota! Bom dia, garota! Sim! Então, filhos, você é um garoto? Um garoto ou uma garota? Você é um garoto ou uma garota? Vamos cantar essa música. Sim, vamos! Vamos! Boy and girl! Boy and girl! Let's sing it together! Come on! I am a boy and you are a girl! I am a boy and you are a girl! I am a boy and you are a girl! Do you want to be my friend? I am a girl and you are a boy! I am a girl and you are a boy! I am a girl and you are a boy! Yes, I want to be your friend! Yes, I am a girl and you are a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! Yes, I am a girl and you are a girl! I am a boy and you are a girl I am a boy and you are a girl Do you want to be my friend? Yeah, come on! I am a girl and you are a boy I am a girl and you are a boy I am a girl and you are a boy Yes, I want to be your friend I am a boy and you are a girl I am a boy and you are a girl I am a boy and you are a girl Do you want to be my friend? Yes, and you are you a boy or a girl? Are you a boy or a girl? I am a boy And you are you a boy or a girl? I am a girl Very good, nice So, now let's sing another song together with teacher Fatima So, come on, let's go, let's sing another song So, babies, are you happy? The boy is happy and the girl is happy too So, let's sing our happy song Let's go, let's sing it together If you're happy, 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 clap your hands If you're happy, 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 clap your hands If you're happy, 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 Clap your hands, clap your hands If you're happy, 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 Clap your hands If you're angry, 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 Stop your feet Se você rica, 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 rica! Se você é perfeito, se você é perfeito, se você é perfeito. Se você ganha, ganha, ganha suas mãos Se você captura, ganha, ganha suas mãos Se você comentar, ganha, ganha suas mãos Se você ganha, ganha, ganha suas mãos Legal! Então, filhos! Adeus, velo breve na amanhã Então, vejo amanhã life life boys life life girls See you tomorrow. Yes, bye bye.